Olha, nesse exato momento, a Mariângela está lá, agora à noite, no plantão dela no hospital, ela está hoje, já faz alguns dias, exatamente no plantão das crianças, na pediatria. Há algum tempo passado, a Mariângela saiu de uma situação, num plantão desses, né? Completamente transtornada, feliz, mas transtornada, porque todos eles da equipe passaram ali à noite tentando praticamente ressuscitar um bebê de 28 semanas. E conseguiram, e conseguiram, gente. Um bebê, eu disse bebê, de 28 semanas. Quem convive com os berçários da vida, vê a quantidade de pessoinhas que nascem prematuros, conseguem viver. São pessoas pequenininhas, menores do que o bebê, são prematuros, são mais vulneráveis do que o bebê, mais vulneráveis do que qualquer criança, são os vulneráveis do mundo. Nós, da esquerda, defendemos sempre a prática de cuidado dos vulneráveis. A mulher, o deficiente físico, a criança, o bebê, o bebê prematuro, o cachorrinho, os animais, a floresta. A vida é vulnerável, gente. A vida é vulnerável. Todas as pessoas de esquerda, verdadeiramente de esquerda, que são críticas e querem um futuro melhor, querem um mundo melhor, têm por obrigação a defesa dos vulneráveis. Portanto, eu não entendo, porque é que há mulheres que pretensamente se colocam à esquerda e defendem que se mate, que se mate na barriga uma pessoinha dessas. A juíza Joana, em Santa Catarina, ela não deixou que isso acontecesse. Ela, como muita gente de esquerda, é favorável ao chamado aborto, mas não é favorável ao assassinato. Portanto, lá, ela não quis que a menina, que estava sob cuidados dela, voltasse para o hospital e abortasse, porque não cabia mais o aborto, só cabia o nascimento. E aí não importa se é criança, se não é criança, se é adulto, se foi estupro, se não foi estupro, até porque ali, no caso, era muito discutível a tese do estupro com violência, porque se tratava da proteção de dois menores, o pai e a mãe. Criança não pode ser mãe. Como que não pode? Já era. Já estava como mãe. Mas os advogados militantes, militantes de um falso feminismo, de uma falsa esquerda, queriam prejudicar a juíza para fazer o aborto acontecer, única e exclusivamente, para propagar a tese abortista. Porque, para eles, aborto é qualquer época. Porque, para eles, para esses advogados, aborto não é o aborto legal dos países. É simplesmente chegar numa clínica dessas de rico, há sete meses, oito meses, e falar, tira! E, sendo assim, eles não são militantes para o aborto. Eles são pessoas que confundem as coisas exatamente para que o aborto nunca se legalize no Brasil. E é este o papel dessas duas pessoas que eu vou falar o nome agora. Porque eu não acredito que elas não saibam da verdade. Eu não acredito que elas não saibam da verdade, que é que a juíza Joana esteve sempre com a lei, com a legalidade, com a moralidade, a não deixar ocorrer o aborto, porque não cabia mais aborto, cabia só nascimento. Eu não acredito. Por isso eu vou dizer o nome. Silvia Pimentel, professora doutora da Faculdade de Direito da PUC-SP. Feminista. Mas feminista de Araque, porque confunde a militância com a posição que defende assassinato. E, junto, trouxe uma orientanda, uma graduanda em direito, chamada Maria Mendes. Porque de Maria vai com as outras, está cheio. E esta foi junto com a Silvia Pimentel. As duas, ao começarem um artigo hoje na Fora de São Paulo, não respeitam a verdade. Porque a militância cega, a ideologia cega. O feminismo é uma ideologia que cega como qualquer outra ideologia. E aí elas vêm dizer, num artigo sobre a legalização do aborto, que uma menina de 11 anos vítima de estupro teve a interrupção legal da gravidez impedida. Não, não, minha querida. Ela não teve a gravidez impedida. Tanto é que o juiz, depois que deu a ordem para interromper, mandou interromper a gravidez. Não mandou fazer aborto. Mandou nascer. E a juíza, que não deixou a menina voltar ao hospital, não deixou mesmo. Por quê? Porque estava se discutindo a proteção dos dois menores e da criança que viria a nascer. Mas a militância feminista não quer entender. Porque a militância feminista não é feminista. Ela é contra a mulher. Ela é contra o vulnerável. Pelo menos esse tipo de militância. Já deu, gente. Eu vou colocar aqui sempre todos os nomes de jornalistas e pseudo-intelectuais que não querem respeitar a verdade deste caso. Porque estão crucificando um profissional do direito. E, mais uma vez, as pessoas que prezam pela lei, que querem fazer a justiça, que estão do lado correto, são crucificadas em nome de ideologia barata. Querem fazer propaganda de um aborto que não é aborto. Querem acreditar que aborto não tem data. Querem fazer crer que os médicos se arrebentam para fazer com que nasça a criança de vinte e oito semanas, enquanto que essas feministas queriam que a criança de vinte e nove semanas não nascesse, fosse abortada, fosse morta. E foi o que ocorreu no hospital universitário que simplesmente agora tem que ser investigado. Como tem que ser investigado também os advogados, porque parece que foram eles que soltaram os vídeos que estavam em segredo de justiça e tornaram o fato descoberto, desprotegendo os dois menores que eram irmãos de criação e que na verdade estavam naquela condição por desleixo da mãe da menina, mãe do menino, que estava histérica atrás de advogados pseudo-anarquistas que queriam só ganhar o caso, denegrindo, derrubando, massacrando a juíza Joana e a promotora. Não! Aqui não! Aqui não! Enquanto nós estivermos nesta tribuna, enquanto nós estivermos neste canal, não se vai fazer com juízes deste país achincalhamento. Não se vai colocá-los na parede. Vai se respeitar essas pessoas quando eles são profissionais de verdade e que é o caso da juíza Joana e esta doutora Silvia, professora da faculdade de direito, deveria começar a pensar se ela é professora mesmo da faculdade de direito à medida que ela ainda leva uma graduanda a se posicionar junto com ela erradamente. Com este artigo defendendo o aborto, ela só cria, da maneira como ela começou, posições contrárias ao aborto legal. Mas me parece que é isso que certas feministas querem. Elas não querem o aborto legal. Elas querem manter a confusão para ter alguma coisa que dê sentido à vida delas, que é a militância. São os militudos da vida. Dos quais eu já estou por aqui. É isso. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti